Nós, da Record Brasília, já noticiamos aqui diversas operações do BOP, principalmente quando o caso tem reféns envolvidos, intervenções aí com bombas, por exemplo. Você vai conhecer agora, gente, os novos blindados do BOP. Eles serão usados em diversas operações especiais e vocês vão ver tudo nessa reportagem especial de Juliano Cartacho na tela. Eles são a unidade de elite da Polícia Militar do Distrito Federal, com o efetivo composto por um grupo seleto de policiais militares disciplinados e altamente treinados para situações de alto risco. O Batalhão de Operações Policiais Especiais, BOP, é a última linha de atuação na segurança pública do Distrito Federal. Os chamados homens de preto entram em cena quando todas as outras alternativas já falharam. Foi assim em junho de 2016, durante a desocupação do Torre Palace. Os militares chegaram de helicóptero como parte da ação que contou com mais de 200 policiais de diversos batalhões. Para fazer parte desse grupo de elite, que completa 53 anos de atividades em 2024, o candidato deve escolher entre três cursos. O mais duro deles é o COESP, Curso de Operações Especiais Policiais, um dos mais rígidos do país, com duração de aproximadamente seis meses. Poucos conseguem suportar a forja onde são preparados os caveiras. Só para ter uma ideia, hoje o BOP conta com o efetivo de pouco mais de 100 militares. Homens e mulheres preparados para tudo. Agora, você vai conhecer um pouco mais sobre as companhias e as atividades desenvolvidas aqui. Ripan Quindura Est. Nem adianta pesquisar esse latim aí nas redes sociais, porque isso é língua específica dos caveiras, viu? Mas eu vou te adiantar, a vida por aqui é dura, não é fácil não. Nós estamos no Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, o BOP. Eu tenho certeza que você já viu esse pessoal operando por aí. Primeiro, major, eu queria que você explicasse para a gente, para o pessoal de casa, qual é a missão do BOP. O Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Distrito Federal, ele é o nível 5, o último nível de resposta, o último nível de força da Polícia Militar para ocorrências críticas. Então, aqui no Batalhão, nós trabalhamos com alguns protocolos. Você já deve ter ouvido falar de Operação Gerente, então situações com reféns, cabe ao Batalhão de Operações Especiais. Operação Petardo, então situações envolvendo artefatos explosivos, também é competência do Batalhão de Operações Especiais. O emprego de atiradores policiais de precisão, conhecidos como sniper, também é atribuição do Batalhão de Operações Especiais. E ultimamente, nós também temos desenvolvido uma outra ferramenta, que é o atirador designado, para fazer frente a esses crimes violentos contra o patrimônio, a questão do novo cangaço e domínio de cidades, também é uma competência do Batalhão de Operações Especiais na Polícia Militar do Distrito Federal. E a partir do momento que o crime vai evoluindo, como o Major muito bem falou, nós sofremos hoje com essa situação do novo cangaço em vários estados do Brasil, a polícia também tem que evoluir e pensar também na segurança do operador. Então, eu queria mostrar para você de casa, Major, dois novos blindados, um está ali do lado, o outro está aqui com a gente. Foram veículos doados pela iniciativa privada para a Polícia Militar, e que estão passando por adaptações para atender o trabalho policial. Perfeitamente. Então, essas viaturas hoje, elas são utilizadas para esse tipo de situação, para dar segurança ao operador em uma situação de aproximação do confronto armado. Esse veículo, ele tinha um cofre aí dentro, né? Ele foi adaptado, hoje ele tem o banco para levar o nosso efetivo, a nossa tropa. Ele tem as janelas para que o policial possa olhar pela lateral, então são janelas blindadas. E esses quadradinhos que você está vendo embaixo da janela, a gente chama de seteira. É por onde o policial pode colocar o fuzil para efetuar um disparo para o lado de fora. A gente também tem uma seteira à frente para fazer a segurança ali do motorista. Ainda não foi necessário utilizar esse veículo em operação, mas na hora que precisar, vocês estão prontos. Sim, com certeza. Esse veículo, ele não foi utilizado em operações reais. No entanto, a gente emprega ele muito na área do Presídio Federal. Então, nós fazemos patrulhamentos lá na parte noturna e da madrugada, e a gente desce para o Presídio Federal de Brasília com esses blindados. E aqui, para você que não entende como funciona, a gente vê muito no Rio de Janeiro, por exemplo. Lá o Batalhão de Operações Especiais também tem blindados. Eles utilizam esses veículos, inclusive, para avançar em barricadas, né? Barreira de concreto, barreira de pneu, outros veículos que são colocados na rua. É, numa situação real, Major, a tropa já está treinada, então, para utilizar esse tipo de veículo, até para avançar em um terreno mais perigoso. Perfeitamente. Por isso que ele foi adaptado. Ele tem a porta para os dois lados, inclusive uma porta traseira, para que o operador possa desembarcar pelo lado mais seguro do veículo. O vidro lá na frente, ele também é blindado? Sim, toda blindagem desse veículo é nível 3. Então, a gente para até 7.62. Bom, você que está acompanhando a gente agora vai começar a ver pelo Distrito Federal esse veículo sendo utilizado em algumas outras operações. E legal essa questão, né, Major, da doação. É a iniciativa privada doando esse veículo para a Polícia Militar. Fica até o exemplo para outras empresas que estão nos acompanhando também. É um material muito bem-vindo, né? Com certeza. Será de muito bom grado. A gente recebe com o coração aberto. O bote da PMBF mantém um recorde que é orgulho para toda a corporação. Em mais de cinco décadas de atividades, os cadeiras tiveram êxito em 100% das ações. Seja no resgate de reféns, intervenções de alto risco ou desarmamento de explosivos. Por aqui, missão dada é missão cumprida. E olha só que legal, gente. Amanhã vamos conhecer aí os equipamentos e técnicas utilizadas pelos negociadores do BOP. Não perca não, Gil. Parabéns pela reportagem aí. Ficou lindo, bonito demais, e ó. E aí